Estamos aqui com o JR23 ao vivo com dica importante para você que nos acompanha. No ano passado nós fizemos também. Aliás, o JR23 está quase completando um ano aqui na TV Franca e é muito bacana ter vocês aqui todas as noites nos acompanhando com as notícias não só da cidade, mas também do Brasil e do mundo. Aliás, no ano passado falamos muito durante o decorrer do ano sobre declaração do imposto de renda, sobre outros temas. Aliás, aí você está vendo as imagens do ano passado, mas esse ano já tem data já definida. Aliás, começa na próxima segunda-feira a declaração do imposto de renda 2022. Cerca de 31 milhões de contribuintes poderão enviar a declaração do imposto de renda pessoa física deste ano referente ao ano base de 2021. As regras, inclusive, para esse serviço foram divulgadas há poucos dias, no dia 24 de fevereiro, pela Receita Federal. Vamos então entender um pouco mais sobre essa situação, 7 horas e 16 minutos, para orientar você, que é empresário, você é cidadão comum, a respeito aí da declaração do imposto de renda. E, para isso, hoje eu recebo, com uma grata satisfação, mais uma vez, o presidente da Sescofran, Associação dos Escritórios de Contabilidade de Franca e toda a região, Marco César Pimenta. Primeiramente, está me ouvindo bem, Marcao? Boa noite. Estou te ouvindo, Samuel Alvaro, você está me ouvindo aí? Estamos ouvindo, sim, a imagem está um pouco congelada, mas é claro que a gente vai trazendo aqui as informações para os nossos amigos telespectadores que nos acompanham também no JR23. Bom, vamos colocando. Agora sim, restabelecido contato, sinal com o Marco César Pimenta, que é presidente da Sescofran, e eu já pergunto logo de cara, quais são as novidades? Tem muita mudança em relação ao imposto de renda 2022? Bom, Samuel, na verdade, não teve tanta mudança na parte de legislação, não, tá? O que foi alterado é um pouco do sistema de aproveitamento das pré-preenchidas, que a gente comenta que é uma mudança que vai ser interessante, e o restante é o padrão mesmo das declarações anteriores, em relação à legislação, com detalhes de informações aí que são importantes, né? Tipo, um veículo não vai poder passar mais sem renavã, tem que, obrigatoriamente, tem que ter renavã, e são umas coisas meio que são as obrigatoriedades que foram impostas, né? E também alguns detalhes de forma de pagamento e de recebimento da restituição. Marcos, vamos repetir aqui a pergunta para o Marcos César Pimenta, nós estamos ao vivo no JR23, quem tem que declarar é quem recebeu mais de R$ 28.559,70 no ano de 2021, é isso? Vamos lá. É, tá me ouvindo, Samuel? Pois não, pois não. Legal. Vamos lá. Esse você já falou, né, que o rendimento tributário acima de R$ 28.559,70 é a principal obrigação, mas ainda tem os outros rendimentos, né? Os rendimentos isentos e não tributáveis, exclusivamente na fonte, acima de R$ 40.000, também você é obrigado mesmo, fazemos R$ 28.000 tributável, mas se tiver o R$ 40.000 isento, né? Seria essa a obrigação também a fazer a declaração de imposto de renda. Outras situações seriam ganho de capital e alienação de bens ou direito sujeito a incidência de imposto, que é se vender alguma coisa, uma casa e ter o ganho de capital. Isenção de impostos também, quando você faz mesmo ganho de capital, só que até um valor determinado pela legislação, e também através daquele que você faz o imóvel residencial, com prazo de 180 dias, isso também você é obrigado a declarar, né? Se você vender um imóvel residencial e trocar para uma residência, você também é obrigado a declarar. Operações em bolsa de valores, mercadores de futuros assemelhados, e também a criptomoeda nessa situação está obrigada a entregar. E não esquecer dos proprietários de posses rurais, até mesmo terra nua, acima de R$ 300.000, que tem isso em 31 de dezembro, que são os seus bens e direitos, e também toda a parte de carro, prédio, casa, tudo, se tiver acima de R$ 300.000, obrigatoriamente tem que declarar. Bom, Marcos, a gente sabe que a pandemia não acabou, né? Mas no ano passado nós tivemos muitas mudanças em relação aos prazos para a declaração do imposto de renda, tinha uma data definida, depois prorrogou, aí estendeu mais um pouco. E esse ano, como é que está? A pandemia não acabou, mas os prazos, eles estão fixados ou pode ter alguma mudança? Na verdade, Samuel, essa pergunta é legal, né? Porque a Receita Federal só tirou uma semana, né? Porque ela vai só liberar o sistema a partir de segunda-feira, dia 7 de março, né? Em contrapartida, ela vai encerrar dia 29 de abril e não tem nenhuma, assim, até agora, nenhuma sinal de prorrogação, né? Até porque a gente, graças a Deus, está, essa doença da Covid, tudo está passando, né? A gente está já melhorando o nosso cenário. No princípio, não tem nenhum, vamos falar assim, prorrogação do prazo de entrega. Então, o nosso último prazo de entrega é dia 29 de abril. 7 horas e 21 minutos, Marcos César Pimenta, presidente da Sescofran. Nós temos aqui, inclusive, Marcos, uma orientação que está no canal oficial da própria Receita Federal, na verdade, é um alerta, né? A declaração ainda nem começou, tem também as restituições do imposto de renda, mas os criminosos, você sabe como é que é. Eles agem o ano todo, independentemente do calendário. Pode colocar a arte na tela aí, o amigo Celso Kinder, porque é uma orientação em relação aos cuidados que você, cidadão, você, empresário, tem que ter. Receita Federal faz aí o alerta em relação a novo golpe de restituições e agora que nós vamos ter aí a declaração, é importante ficar atento a isso também, né, Marcos? E sempre procurar um profissional da área, que é o contador. É, Samuel, essa é uma notícia importante, a gente tem que deixar bem, bem aí, informado, principalmente não, a Receita Federal não costuma ficar enviando e-mails, né, de informações, isso tudo tem um canal exclusivo e até por isso, né, a Receita Federal, ela destacou aí o serviço da conta Globo BR, que ela pôs uns níveis, né, de ouro e prata até para tentar barrar algumas dessas situações aí de segurança, né, que agora você tem um serviço aí que você tem que, para pegar algumas informações, para você saber se é você mesmo, né, que é o declarante, eles criaram duas contas, uma, são três, na verdade, né, bronze, ouro e prata, que na verdade é uma classificação que eles fizeram de acesso. Então, por exemplo, para você ter um nível bronze, é o básico, né, você acessa algumas informações e daí você tem os outros acessos, que é checagem de conta bancária, checagem de certificação digital, então você eleva o nível para a sua conta de ouro para o acesso à Receita Federal. Lembrando que o mais seguro é acessar pelo site do sítio, né, da Receita Federal, que é o receita.gov.br, né, é só lá que você consegue ter as informações de restrições e qualquer informação que você tiver da sua declaração através dessa conta do gov.br, aí, que eles estão dificultando. Agora, essa do canal, aí, porque a gente nem lançou o Impost Render e parece que os caras já soltaram um vírus, aí, que veja aqui a sua restrição. e aí você vai colocando os dados lá e com certeza a sua restrição vai para o bolso deles, não para o seu bolso, né, mas tem que tomar cuidado. Pois é, porque até porque agora vai ser por Pix, né, que é uma outra citação que hoje vai poder ser, você pode retirar o seu crédito, né, através do Pix sem ter conta nenhuma em nenhum banco, porque antigamente exigia o banco, né, e hoje você pode fazer até por Pix, mesmo a forma de receber o seu, a sua restrição como pagar o seu imposto. Correto, sete horas e vinte e quatro minutos para a gente finalizar essa entrevista aqui, muito importante, começa na próxima segunda-feira o prazo de declaração do Imposto de Renda e nós falamos no ano passado, eu posso aqui, não sei se a minha memória vai falhar, mas o Marcos está aqui para nos ajudar também, Franca foi uma das sete cidades com maior destinação do Imposto de Renda para entidades. O que significa isso? você em vez de mandar o seu dinheiro lá para o cofre do Governo Federal, o dinheiro fica aqui e ajuda a instituição que trabalha aí no seu bairro, na sua cidade, trabalha para a cidade como um todo. Eu não me recordo o valor de arrecadação, mas o Marcos está aqui e pode falar. Esse ano também tem e qual que é a importância disso, Marcos? Na verdade, isso é bem lembrado, nós estamos com a campanha desde o ano passado e esse ano novamente a gente está atuando novamente e eu fiz até uma palestra junto às assistentes sociais aqui de Franca e todo o conselho que cuida dessas crianças e tal. E o que é a destinação? Destinação, na verdade, é você não destinar uma parte do seu imposto que você deveria pagar para a Receita Federal ou você destina para uma entidade aqui, para o fundo da criança e do adolescente ou fundo do idoso ou qualquer outro tipo de entidade aqui da nossa cidade e do município. E essa destinação, o ano passado foi a quinta cidade com a maior destinação de imposto. Você falou a sétima, a gente foi a quinta maior. E esse ano, eu espero que a gente bata essa meta, seja até menos os terceiros, vamos tentar o terceiro lugar, estou brincando, seria interessante. Mas o que eu peço é a conciliação de todos os empresários e quem faz a declaração de imposto de renda que faça a destinação. Quando chegar no contador para fazer ou a pessoa que vai fazer a declaração, fale, eu quero destinar o meu imposto. Se tiver imposto, e se não tiver imposto, for restituir, vou dar a dica ainda, você recolhe o valor da guia da doação de 3% e ainda você vai receber na sua restituição o direito a juros ainda pagos pela Selic, que é melhor que qualquer juro que está rodando aí na praça no mercado. Então, é muito interessante fazer essa destinação, além do imposto ficar dentro da nossa região e ser tratado aqui na nossa transparência e dentro da nossa município, que seria o melhor para nós aqui regionalmente. Seria isso. Tá certo. Marcos César Pimenta, presidente da Sua Escofrana, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos e a gente volta a falar mais sobre esse assunto. Valeu, Marcos. Obrigado, Samuel. Precisando, estamos à disposição e mais alguma dúvida, se a gente quiser esclarecer, estamos a... é só chamar. Beleza? Valeu, um abração. pessoal procura também sempre aí o profissional da área, é claro, procure a Sescofrana.